Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série He-Man e os Mestres do Universo Ganhar uma segunda temporada E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a série Que não tem nada a ver com a outra série do He-Man Que foi lançado em julho na Netflix Veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo A Netflix ainda não confirmou a segunda temporada da série Porém, eu acredito que essa nova série do He-Man Que é um reboot da série da década de 80 que fez muito sucesso aqui no Brasil E é voltada para um público mais novo do que a série que foi lançada em julho Tem grandes chances de ser renovada E eu digo isso principalmente por esses dois fatores Dela ser um reboot e por ter sido criada Para atingir um público diferente do público de Salvando Eternia Mas o que realmente me faz ter quase certeza Que a nova animação do He-Man terá uma segunda temporada É o fato que todas as séries desse universo na Netflix Tiveram mais de uma temporada E por causa disso Eu acredito que é apenas uma questão de tempo Para o serviço de streaming Confirmar a nova temporada da série de animação E se essa renovação realmente acontecer Eu acredito que a nova série do He-Man Estaria chegando aqui no Brasil Entre dezembro desse ano E junho do ano que vem E você, já assistiu a primeira temporada de He-Man Os Mestres do Universo? Gostou do que viu? E está na torcida para a série ganhar uma nova temporada? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo Compartilhe o vídeo Isso é muito Mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama séries Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais Que é o arroba e rincavosTV Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui!